Hello Peeps, Hello Peepas, tudo bom com vocês galera? Então eu disse pra vocês que ia trazer um vídeo aí pra vocês hoje, ontem, não sei quando é que você posta esse vídeo, não sei Mas eu disse que ia fazer um vídeo aí legal pra vocês e eu estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês E adivinha de que eu vou falar hoje galerinha? Hoje eu vou falar de os lugares, vamos botar assim, os 10 lugares mais bonitos do Brasil É, por quê? Tem tantos lugares aí no meio do Brasil que você não conhece Mas quando você olha, você, tipo, desconfia que realmente é aqui no Brasil Porque tem lugares que são tão limpos que você fala, caraca, nem parece que é do Brasil Pois é, eu já conheci uns lugares que são lindos e dizer pra vocês, gente, não precisa sair do Brasil Pra você, tipo, tirar férias, não precisa sair do Brasil pra você ir pra um lugar bonito No Brasil nós temos lugares tops e aqui, hoje eu vou trazer pra vocês aqui os 10 lugares mais bonitos do Brasil Puxa a vinheta aí, papai Bom, vamos lá O Brasil é cheio de lugares lindos que encantam não só quem mora por aqui, mas quem vem de fora também O país é cheio de beleza de norte a sul, cheio de cultura, paisagens diferentes É possível encontrar de tudo um pouco nesse nosso extenso território É verdade, gente Vamos dar a nossa conferida aí na nossa listagem entre os 10 lugares mais bonitos do Brasil E em primeiríssimo lugar está Canoa Quebrada Gente, sinceramente, nunca ouvi falar nesse nome Mas o lugar é Canoa Quebrada, que fica localizado no estado do Ceará Olha aí, gente Tem gente que acha que o Nordeste, umas partes do Nordeste é feio, né? Porque algumas pessoas acham que é aquelas terras quebradas, rachadas no chão, não, gente Nosso Nordeste tem muitos lugares bonitos também que você necessita e você ainda vai ver aqui E em primeiríssimo lugar aí está a Canoa Quebrada Que fica localizada no estado do Ceará, cerca de 150 quilômetros da capital de Fortaleza É um lugar paradisíaco com dunas e praias belíssimas Aí, você aí que está procurando um lugar para passar suas férias Corre para o Ceará aí, gente Canoa Quebrada, hein? O local é conhecido pelos passeios de jangadas em Altomar É um lugar com uma beleza extraordinária Não está perdendo tempo porque, irmão Corre lá para o Nordeste, vai embora comer um feijão com farinha, um cuscuz com chá Que rapaz Vamos para o nosso segundo Segundo lugar aí Ocupando a nossa segunda posição Está o Parque Nacional do Jalapão Um dos lugares mais lindos do país Onde dunas de areias, rios e cachoeiras se encontram E se encontram O parque está localizado no estado de Tocantins, na região leste Terceiro lugar Bonito Gente, não é só o nome que é bonito, não é realmente o local É lindo Muito bonito O local é muito bonito mesmo Bonito Não poderia ficar de fora da lista, né? Como já diz o nome, é um lugar lindo Cheio da natureza Cheio e cheio da natureza Um dos lugares mais lindos da região É a Gruta da Lagoa Azul Que é uma das maiores áreas inundadas do mundo São mais de 200 metros de profundidade De belíssima água azul cristalina Imagina aí, gente Água cristalina, você mergulhando E dá para ver você passando aqui assim Gente, quando eu tomava banho nos açudes lá Tipo, água verde, né? Suja, aí não dá para ver Aí a gente brincava de pique esconde Pique esconde não, né? De pega-pega dentro do rio Açude, né? E a gente dava um tipo É pitu que se chama Que você dá um mergulho aqui Ah, e você sai do outro lado Aqui infelizmente não dá para você fazer isso Que vai dar para infelizmente para te ver, né? Mergulhar nessas águas é algo inesquecível Bonito fica em Mato Grosso do Sul Gente, recomendo, é muito top Nunca fui, mas se Deus quiser um dia eu vou Como a gente vai com isso Quarto lugar Eu disse para vocês que o Nordeste já está bem Conceituado aí nessa listagem aí, gente Em quarto lugar está um o quê? Fernando de Noronha Uma das ilhas mais lindas do mundo Mais linda do mundo Você já parou para pensar já? Um dos lugares mais belos do Brasil Está localizado perto Da costa do estado do estado de Pernambuco Meu país E é um lugar de preservação ambiental O arquipélago abriga animais de diversas espécies Entre eles, Tartaruga Marinha Golfinhos e Golfinhos O lugar é um dos mais cobiçados Para se visitar Onde as pessoas podem surfar E fazer mergulhos Além de contemplar uma linda paisagem Gente, realmente é muito lindo Fernando de Noronha Só vai quem tem dinheiro O Anderson Nunes foi lá Com a Luísa A ex-mulher dele lá E gastaram um rio Cada um Em quinto lugar Está aí a Chapada Diamantina Que está localizada na Bahia Sem dúvidas É um dos lugares mais lindos do país Chapada Diamantina, hein gente? É uma das regiões mais ricas Em biodiversidade E com uma paisagem sem igual Para quem ama a natureza É uma bela paisagem Conhecer a Chapada Diamantina Pode ser algo inesquecível Gente, sinceramente Porque se você sai do Brasil Com tantos lugares lindos assim Não precisa, cara Sexto lugar E eu fui pra lá, hein Eu fui pra esse lugar aqui, ó Porto de Galinha Já foi nomeado diversas vezes Como a praia mais linda do Brasil E fica onde? Arnambuco, gente Falei que o Nordeste tem muito lugar Bonitão pra você visitar Comer um cuscuz com shark Um cuscuz com galinha Cuscuz com macaxeira E tudo mais E não podia ficar de fora, né gente? Com águas quentes e geladas É possível fazer mergulho Passeio de Jangada E além disso Com uma maré baixa É possível avistar a vida marinha Presente na região Não, é verdade Quando eu fui pra Porto de Galinha Dá pra ver os peixes nadando Assim perto da gente E fiquei com vontade De pegar um pra levar pra casa Mas eu esqueci que é água Que a gente é muito transparente De água Muito transparente Muito lindo lá É um lugar belíssimo E fica apenas uma hora de Recife Pertíssimo, gente Agora de Quando eu fui pra lá Viajei lá Demorou um pouquinho Era um pouquinho longe Acho que aqui mentiu Nem uma hora Não, são duas horas, tá gente? Vamos para o nosso sétimo lugar Gruta do Maquiné Acho que é assim que se diz Gruta do Maquiné Que está localizada Na zona rural de Minas Gerais E é um lugar lindo Foi descoberto em 1825 Sua formação arquitetônica Foi construída pela força de água Durante muitos anos Além da beleza É um lugar histórico Onde foram encontrados Resquícios De ossos e animais pré-históricos Olha aí, galerinha Você que gosta de dinossauro Entre outros Dá uma passadinha lá Que você vai gostar bastante, hein? Oitavo São Miguel das Missões O lugar foi considerado Patrimônio Mundial Pela Umesco E não é para menos, tá? É um local lindo E cheio de história As ruínas presentes Na região Foram construídas Pelos jesuítas No século Gente, não sei Pelo século Alguma coisa aqui Depois vou colocar aqui Pra vocês verem aí Pra vocês tirarem As suas próprias conclusões Aí, tá? É que eu me perco Nesse número romanos aqui O lugar pertencente Ao sítio arqueológico De São Miguel Arcanjo Está localizado A 485 km Do Porto Alegre No Rio Grande do Sul A história Gente, que o Brasil tem Muita história, hein? Praia de Maracujá Nossa, eu ia dizer Praia de Maracujá É praia de Maracajú Está localizado A mais ou menos 60 km de Natal Nordeste, hein? E é considerado O Caribe Brasileiro Com belíssimas praias E águas cristalinas O lugar É de uma beleza Sem igual Durante A maré baixa O local Vira uma enorme Piscina Uma enorme Piscina natural E é uma Paisagem Para se guardar Na memória Realmente São lugares lindos Praia top Top, top, top E em décimo lugar Gente Vem a nossa Floresta Amazônica É um dos lugares Que mais representam O Brasil Além de guardar Uma beleza Sem igual E é a maior Reserva natural Do mundo Abrigando Uma enorme Biodiversidade A floresta Ocupa Quase metade Do país E está localizada Na região Norte É, gente Me diga aí Se o Brasil Não tem lugares Vindo pra tu visitar Pra que tu quer Pra outro país Valoriza o teu Brasil Gente Valoriza o teu Brasil O teu Brasil No lugar de bonito Lindos pra você visitar Sendo que as coisas São caras Muito caras Se você for visitar Um lugar desse aqui Mas vale a pena Leva comida de casa Entendeu? Leva na bolsa Se tu for passar Cinco dias Bota comida lá Nente Agora Visita Recife Tu vai num lugarzinho Lá nos base Lá Tô com tudo Top lá Baratinho demais É Aconselho Tá Esses lugares Aí Eu fui Um aqui De galinhas É muito top Muito top Muito top Muito top É verdade O Brasil Abrega lugares Lindos Conhecer o país É conhecer locais Inimagináveis É Inesquecível Gente Visita Mais o teu país Galerinha Tá bom? Então eu trouxe pra vocês Aqui Os 10 lugares Mais bonitos Do Brasil Certo? Se vocês quiserem Outro vídeo Assim Como este Falando de alguma coisa Deixem nos comentários Que eu trago pra vocês Se vocês quiserem Algum assunto Vocês colocam aí Que eu trago também E se você gostou Do vídeo Deixa o like Com a partida Com os teus amigos E se você não é inscrito Do meu canal Se inscreve aí Pra me dar essa força Valeu